Salve, salve galera, aqui quem fala é o Jonata, começando mais um vídeo, bom galera, vou fazer um vídeo tutorial aí de como conseguir Ultrider article na sua conta do Call of Duny Mobile Bom galera, a primeira coisa que você vai ter que fazer aí é atualizar o game, isso aí todo mundo já sabe fazer, que no caso do Android é entrar lá na Play Store e atualizar o game que já está disponível desde as 4 horas da manhã do dia de hoje, dia 16 de janeiro de 2020 A segunda coisa, você vai ter que entrar aí no site da Activision, que é para criar uma conta do Activision no caso, né Bom galera, a primeira coisa que vocês tem que fazer aí é jogar no Google aí, abrir o Google Chrome do celular de vocês e jogar no Google Chrome aí o nome Activision Fazendo isso, o Google vai te dar uma pesquisa ali, você vai estar clicando no primeiro link da pesquisa ali Aí aqui, estou mostrando para você um pouco o site, sim, meu celular é ruim a ponto de travar no site da Activision Bom, agora já no site da Activision, você vai clicar no SIGUP ali, ó, você primeiro clica nos três quadradinhos de cima, clicou em SIGUP e vai carregar essa página Logo da Activision e as plataformas que você deseja usar Primeiro temos ali, Playstation, Xbox, Steam, Blizzard e Mobile Você vai clicar aqui no Mobile aqui e vai carregar isso daqui Que vai pedir para você colocar seu e-mail, sua senha, sua senha novamente Mês, dia e ano aqui embaixo Só lembrando que tem algumas dicas de senha aí que você tem que usar para conseguir dar a senha certa Aí você vai colocar o seu Activision ID, eu recomendo você colocar o nome da sua conta Você vai marcar as duas opções ali, eu cliquei em outra coisa ali, eu já logo cliquei para voltar E colocar ali que você não é um robô, os robôs ainda vão dominar o mundo Bom, com tudo isso daí completado, você já vai descer, vai rolar a página para baixo aí E no meu caso aqui, o Não Sou Um Robô, está ali marcado Você vai clicar em REGISTER NOW A página vai dar esse load e vai voltar para esta página aqui Mas não se desesperem, tudo isso é normal Bom, agora vocês vão abrir o e-mail que vocês cadastraram sua conta aí Vamos clicar nesse botão amarelo que vai estar bem no meio que a Activision te mandou Clicando aí, como vocês podem ver, vai carregar uma outra página do seu navegador Escrito, verificação de e-mail concluída Até aí tudo certo, não tem nenhum problema E vamos para a parte final aí agora que é vinculando a conta Agora na conta novamente, você vai clicar ali na engrenagem ali em cima Que está ali do lado dos amigos Você pode ir em outros, caso você queira deslogar sua conta e já fazer tudo de uma vez só Mas eu não recomendo muito bem fazer isso Porque você vai acabar bugando sua conta e criando outra conta Você vai ali no Facebook onde está vinculado Mas só que no meu caso, como eu já vinculei, não vai mostrar novamente Infelizmente deveria ter gravado isso assim que eu estava fazendo pela primeira vez Mas assim que você clicar ali no Facebook vinculado Vai aparecer uma imagem aqui na tela Aqui mais ou menos onde que eu estou com a setinha ali Ali no meio E aí, onde que eu estou com a seta agora Eu estava brisando ali com a seta ali do lado Vai aparecer uma seta ali mostrando o logo do código Igual eu estava lá no começo do game Aí você vai clicar nele Vai fazer seu login E vai aparecer esse M aqui do jogo Que ele vai começar a carregar Assim que ele terminar de carregar A sua conta vai deslogar Vai voltar lá para a parte do lobby E lá do lobby Você vai conseguir logar novamente Aí você vai logar tanto faz pelo Facebook Ou pelo seu ID E dessa forma Assim que você entrar no jogo novamente Você vai receber essa mensagem aí Que é recompensa de vinculação de COD Você vai estar clicando nela Para poder receber o personagem aí Que é a Artico ali Que agora meio que buguei aqui O Trader Artico Vindo aí Você sem problema nenhum Vai estar com a conta já vinculada Já vai estar o personagem desbloqueado Vai ser só equipar ele na classe Ele vai tanto para os zombies Quanto para o BR e para o MJ Então digamos aí E o melhor Essa é a primeira personagem mulher De graça no jogo Espero que venha mais Porque até agora Só veio um maluco barbado de graça Todas as mulheres que passaram pelo jogo Foram pagas Isso sou até meio errado de se dizer Mas foram pagas Esse meio aí É vínculo da conta do Call of Duty É um jeito de você pedir suporte Para os caras de Para conseguir vincular tua conta Caso você não consiga por conta própria Mas então galera É isso daí Eu espero que você tenha gostado Se você gostou De que like maroto Mais favorito Não se esqueça De inscrever no canal E falou E até a próxima E até a próxima